Como dívidas são um problema, e problemas a gente não quer lidar com eles o tempo todo, as pessoas tendem a não dar atenção para elas até que a coisa fique insustentável. Esse é o grande erro, deixar crescer, deixar evoluir, deixar fugir o controle. Começou a desequilibrar, é hora de trabalhar. Quem está numa situação de dívida, quem está numa situação de perder o controle, tem que entender que pagar as dívidas é o grande projeto do momento. Como qualquer grande projeto, ele tem que ser organizado. Pode ser um projeto do casamento, casamento é vestido de noivo, é flores, é música, é decoração, alimentação, convites e tal. Projeto viagem, é avião, é hotel, é transporte, é souvenir, alimentação. Então o que é o projeto dívida? Eu tenho que listar todas as dívidas que eu tenho, tudo que eu quero eliminar do meu orçamento. É cheque especial, é consignado, é o financiamento da casa num prazo mais longo. Mas montar uma planilha com todas as minhas dívidas ordenadas, da mais cara para a mais barata. A mais cara não é casa depois carro, é que tem juros mais caros. É 10% ao mês no cheque especial, é 8% ao mês no empréstimo direto, é 3% ao mês no financiamento do carro. E eu vou dar mais cara para a mais barata, começar a tacar uma por uma. Negociando com meus credores, estou devendo, aliás, antes de negociar, eu tenho que fazer um exercício de saber como negociar, como oferecer alguma coisa. Vou cortar gastos, vou vender coisas e vou tentar aumentar minha renda. As três coisas juntas. Cortar gastos o máximo que eu puder, radicalizar. É a louca do orçamento no seu grau máximo, nesse momento, cortando, mas desrosqueando lâmpadas para ninguém acender e gastar com a luz. Então, corto gastos, vendo nesses mercados de venda secundária qualquer coisa que eu não esteja usando, que eu possa deixar de usar por alguns meses e vou tentar fazer bicos, posso fazer brigadeiros, posso vender máscara e álcool gel no meio da pandemia, eu vou fazer receitas complementares e vou montar um plano. Quanto que eu consigo levantar de grana em um ou dois meses? Com esse plano, eu vou tentar em um ou dois dias ligar para todos os meus credores, operadora de cartão, gerente do banco, financeira, e pedir uma proposta. Olha, fiz o máximo exercício possível, quero zerar o cheque especial. Qual que é a melhor condição que eu consigo se eu estou no osso aqui, estou no limite? E vai tentar cortar parte da sua dívida com o cheque especial, vai tentar um desconto ao liquidar os empréstimos pontuais. Ou seja, quando você tem esse mapa a ser percorrido e preenchido, o seu trabalho vai ser muito mais eficiente. O seu credor vai perceber que você fez a lição de casa e ele vai ser mais negociador. As pessoas não conseguem desconto quando chegam no banco dizendo, olha, eu falei que ia pagar, mas não estou conseguindo. Qual o desconto? O banco vai falar, olha, nenhum. É você que tem que propor, né? Agora, se você mostra que você tinha um plano, ele falhou e você está fazendo o melhor possível para continuar sendo um bom cliente, o banco vai te ouvir, as pessoas vão se surpreender de como há espaço para negociação quando eu mostro proatividade, mostro capacidade de negociação. Eu acho que a gente só precisa fazer um alerta aqui quanto às renegociações. Porque eu tenho vindo muita gente que tem vindo reclamar para mim que está renegociando com o banco, mas, na verdade, o juro está maior e, na verdade, ela até conseguiria pagar aquela patela e estava só renegociando. E a gente renegocia o que a gente tem certeza que a gente vai conseguir pagar. Porque, normalmente, quando você renegocia, eu, no meu caso, optei por ficar devendo e juntar dinheiro suficiente para fazer uma proposta à vista e liquidar de vez. Isso também é uma decisão pessoal. Eu tive meu nome negativado, que foi muito dolorido para mim, mas foi muito importante, foi um aprendizado na vida. E foi assim que eu consegui, juntando um volume, que eu conseguisse chegar em um check-nate. Ó, tenho isso e vamos pagar. Mas tem gente que não aceita essa hipótese de maneira nenhuma por milhões de questões, né? Enfim. Então, no caso dessas pessoas, elas ficam com um desespero de estar sempre renegociando. Elas não vão conseguir pagar nem o que elas estão renegociando, mas o que elas querem é evitar a negativação. E aí elas acabam renegociando e essa dívida vai ficando cada vez maior. O que a gente tem que olhar quando a gente vai optar por isso? Não, eu não tenho como pagar, mas eu não quero meu nome negativado de jeito nenhum e eu quero renegociar. Mas, assim, o que a pessoa tem que olhar para poder fazer essa proposta de uma maneira que não vai fazer a bola de neve aumentar em vez de diminuir? Primeiro ponto é capacidade de pagamento, tá? Porque há uma diferença, vou entrar em termos jurídicos, espero não errar, porque não é a minha seara, mas é importante deixar claro que há uma diferença muito clara entre uma operação de crédito, que é uma operação de confiança, em que eu peço dinheiro, o banco me avalia, entende que eu vou pagar, ele me empresta o dinheiro. Se eu não pago crédito, eu não estou cometendo nenhum ato ilícito, não posso se acusar de nada, porque o erro nessa operação é do banco, de não ter me avaliado bem. Então, se eu não consigo pagar um automóvel, talvez eu tenha tempo para ajustar esse pagamento até o automóvel ser tomado. Quando eu saio da operação de crédito e entro num acordo, numa renegociação, já não é uma operação de confiança, é uma obrigação que eu assumo. Nessa obrigação, para o banco acionar o bem que está dado como garantia, para ele tirar a casa de mim, é muito mais rápido, é mais ou menos aquela relação que existe entre o devedor e o fiador. Na operação de crédito, o devedor não tem obrigação de pagar, mas se eu for o fiador, o banco pode tirar a minha casa e não a casa daquele que não está pagando. Então, quando há um compromisso, a situação é muito mais grave. Então, primeiro, eu tenho que pensar na obrigação, na minha capacidade de pagamento, e entender que qualquer renegociação agrava muito a situação. Uma das melhores formas, hoje, de eu eliminar dívidas na minha vida, é pegar os documentos da minha casa, ir para uma agência que oferece crédito com o imóvel em garantia e transferir esse imóvel como garantia para a operadora de crédito enquanto ela me dá um dinheiro. E o que acontece? Eu vou pagar esse dinheiro, essa dívida, durante uns X meses e liquidando, a operadora devolve o imóvel para mim. Qual que é a questão aqui? Um empréstimo que o imóvel em garantia é muito mais barato que a maioria dos empréstimos que tem no mercado. Taxas de juros abaixo de 2% ao mês. Só que, se eu não pagar, de quem que é o imóvel? É da empresa para quem eu penhorei minha casa. Então, qual que é o segredo para isso funcionar? Se eu acho que eu posso pagar R$ 700 por mês de prestação, por exemplo, eu não vou assumir uma prestação de R$ 700. Eu vou negociar por um prazo um pouco mais longo, pagando R$ 500, R$ 450 e se as condições estiverem bem, eu antecipo a liquidação, eu negocio um desconto, mas, enfim, eu não vou trabalhar no limite da minha capacidade porque eu tenho que deixar uma margem para lidar com imprevistos, para lidar com ajustes. O grande segredo na negociação das dívidas é eu saber que não posso ser otimista num cenário que gerou essa situação de desequilíbrio porque lá atrás, quando eu fui otimista, eu já me dei mal. Então, tem que ter uma certa gordura, uma certa margem para imprevistos.